Legal demais moçada, por aqui já de volta com o programa Super Tarde pra você na rádio Nova Progresso AM 1530 Vamos dar uma sequência na programação nesta Super Tarde de terça, hoje 13 de outubro de 2015 Temperatura na faixa dos 22 graus e 50% a umidade relativa do ar Lembrando da moçada que podem participar comigo junto, claro, na programação do Super Tarde pelo telefone Pelo nosso WhatsApp, pelo nosso site, o nosso site que sempre, sempre tá bombando pra você, é isso aí www.radionovaprogresso.com.br Também por aqui, o nosso telefone, o telefone do ouvinte, o telefone do sucesso é o 3566-2259 E o nosso recadinho no WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem de voz ou de texto 8926-2338, 8926-2338 Participe junto comigo por aqui Quero mandar um super beijo agora pra minha amiga V de Sapucaia do Sul Alô, V de Sapucaia Tá ouvindo aqui a programação da rádio Nova Progresso Também quem tá com ela por lá, tomando um cafezinho, né, fazendo uma visita É o Mário, é o amigo Mário, um abraço pro Mário Um abraço pra ver O pessoal de Sapucaia, tão pedindo Gabriel Valim e a sainha amarela É o que a gente confere agora, aqui na programação O pessoal de Sapucaia, tão pedindo